Isso! É meu! Isso é, gente! Vamos lá, da cinza, embaixo, esquerda! Gente, aí, ó, estamos aqui Maridão lá, Rafaela Tete, Josué E é isso, gente! Tá? Tá um solzinho, mas tá bom, ó Olha aí Deus abençoe vocês Quero mandar um abraço assim, hein, Luciana, desse vídeo Um pouco de mulheres, de fé, de oração Ô, glória! É, vamos sentar aqui pra ver, né? Ó, gente, segue ela lá no Pauai Ela faz live lá, viu? Deus jogando tremendamente Rafaela da Silva, isso? Rafaela da Silva, tá lá o nome dela, viu? Segue ela lá Deus abençoe vocês Olha aí, gente, ó E é isso, e se inscreva aí no meu canal Deus abençoe, ô, glória Missionária Rafaela, ô, glória Santana de Ipanema, Alagoas Vai tomando café, né? Mas eu vou ficar só Só olhando mesmo Porque hoje eu tô no... Hoje eu tô no óleo Ô, glória E aí, gente, é isso Hoje eu tô no óleo Uma plantinha Olha aí, ó Café da manhã aqui, viu? Gente, nem almoço não, hein? Ó o café da manhã do Josué Vou mostrar pra você Por que a senhora colocou o queijo aí, Pinho? Olha só Olha só o café da manhã dele Queijinho, olha que coisa linda Com cusposo Manuel, queijo com carne A Teté vai comer bolo, gente Bolo de chocolate Café da manhã dela Ela fez a boa escolha? A turma aí continua comendo, gente Olha que maravilha Eita, que café caprichada Quem faz isso é o papai Pois é, a missionária Ela já entregou o propósito E aí já tá se servindo Com a glória de Deus E a missionária Mãe Deusa continua indo Olha, na unção do Senhor E assim vai Comemos, né? E agora? Já comemos E chama a barriga Olha o carro Vamos sair um pouquinho Na cidade, né? Para conhecer, né, missionária? E é isso Não sai um pouquinho para nós Para nos conhecer Missionária Maria Lúcia Missionária Rafaela Escolhida pelo de vocês Porque se fosse escolhida pelos homens Nós não é escolhidas E... Bora aqui fora, né? Você ainda fez a vontade Com o nosso pai, né, missionária? E aí, missionária? E você que faz a honra Você sabe que os filhos Pagam as suas contas, né? Glória, eu creio Então força aí Deus sabe Não só nós Mas quem dá crédito O que Deus fala por nós Deus sabe o que a gente precisa Ele prepara Ele sabe o que a gente precisa Bora lá Ele sabe o que a gente precisa, né? Não precisa estar cobrando de ninguém Para fazer oração Para o amor de Deus Mas Ele pode usar pessoas Para nos apessoar Porque já foi pago lá na cruz Ele sabe o que eu necessito É isso que você está pedindo Preciso mais para pedir Não, não precisa É Ele que chega e usa Fala, peraí, minha serva Está precisando Vai lá Agora se a pessoa endureceu o coração Vai perder a perda E quando Deus está dando o coração De alguém para que a pessoa Que você abençoa Pode ter certeza E assim que eu me honrou Aquela mulher que Que fez aquele quartinho Com o profeta Elias Meu Deus Olha só Ele profetizou na vida Daquela mulher É um filho E aquela mulher E ela não queria nada Ela não queria nada Não, não precisa Estou feliz de ter feito Esse quartinho Para você poder descansar Orar E no mesmo quartinho Missionária Eita glória No mesmo quartinho Olha só Escuta mulher No mesmo quartinho Que ela fez Para o grande homem de Deus Profeta de Deus Foi o mesmo quarto Que o Senhor fez Um grande milagre Na vida do filho dela Amém O filho dela ressuscitou Eita glória Glória a Deus Dê uma poça aí Meu Deus Dê uma poça Essa mensagem não vem em vão não Creia aí Receba aí Em nome de Jesus Turma aí Com a barriga cheia Aí ó Teté Manda beijo Teté Para Carol Manda beijo Para Carol Eita que beijo gostoso Paradinha Paradinha gente Para tomar aquele açaí Missionária Rafaela Eita glória Deus abençoe Missionária Deus abençoe Gente Tomando de açaí Eu também vou tomar o que? Bora tomar Rafaela Uma alegria Uma alegria Nós estamos juntos Né? Alegria Quando fomos Na casa do Senhor E quando E quando Estamos reunidos Né? Em missão É a mesma cor De estar aí Na casa do Senhor E Deus abençoe a todos É só partir Oh aleluia Gente Continuando aqui Na obra missionária Tá A obra missionária Você vai andar de pé Vai andar de carro Vai andar de cavalo E do jeito que o Senhor Nos mandar nós vamos Né? Sim Não é missionária Foi pra isso que Deus nos chamou Não só pra ter nome De missionária Mas pra fazer aquilo Que Ele nos mandou fazer Missionária é assim Ó E anda de chinelo Né? E anda de pé Viu? Tudo pra glória E anda de carro também Ô glória E se possível de avião Nunca tinha andado de avião Ó o carro Nunca tinha andado de avião E quando fui na obra missionária Lá em São Paulo E tu vai pra São Paulo Deus pagou meu passagem Tá vendo? O que que você falou? Deus tocou meu coração Que tu vai voltar de São Paulo De novo? Eu ia te dizer Agora que eu lembrei Sem mentira E sem combinação Viu? Eita glória Foi Mostrou tu o hino Uma obra Eu creio A minha vontade A vontade da gente De ficar na nossa fazinha Né? Mas Se o senhor Deixou o conforto dele No céu Por nós E porque nós também Deixar o nosso conforto Em casa Né? Por um tempinho E fazer a missão Do papai É verdade Ao deles Né? É verdade Igual estamos aqui agora Não é minha amada? Então bora lá E é isso aí Isso é um milagre Ela é um milagre de Deus Glória a Deus Pois é gente Beijo meus amores A paz Tchau 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 Tchau